Olá, tudo bem? E aí, como foi a aula de quarta para hoje? Ontem, lembro, ontem foi permanência da professora, foi dia que eu estava planejando, estudando, desenvolvendo novas atividades para vocês, vendo que a gente pode continuar a trabalhar. Pensando nisso, nós vamos continuar a trabalhar com o nosso projeto da casa. Lembro na segunda, terça e quarta que a professora trabalhou os espaços, a primeira professora trabalhou o jardim, aí na sequência a professora trabalhou o tamanho da moradia, apartamento, casa, sobrado, na sequência eu trabalhei a cozinha e o banheiro. Vamos ver o que a professora trouxe hoje da continuidade ao nosso trabalho de casa? Vamos lá? Então, nós estamos, olhem aqui, no mês de março, certo? No ano de 2021, aqui, março do ano de 2021, confere. Essa é a data, né? E hoje, nós estamos no dia 19, 18 foi ontem, foi minha permanência, hoje é dia 19 de março e uma sexta-feira. Hoje tem aniversariante na minha família, tem uma pessoa que eu gosto muito que está de aniversário hoje, minha cunhada. Então, não posso esquecer, né? A gente tem que lembrar de ligar, de dar os parabéns para as pessoas que a gente gosta, porque senão a gente também nunca não é lembrado. E não é por isso, né? Porque a gente tem carinho, então a gente tem que fazer. Não é verdade? Vocês têm feito isso? Têm lembrado das pessoas que fazem aniversário, dos nossos familiares, dos nossos amigos, professores? Tem que lembrar, né? Eu até hoje, eu lembro muito de algumas professoras minhas, pena que eu perdi o contato, né? Com elas, não tem mais como achar, mas lembro delas, mas também não me lembro sobre o nome delas, para poder procurar na internet e poder achar essas professoras que eu gostava muito. Mas sempre ficam marcadas as pessoas na vida da gente, né? Vamos lá, então? Continuando? Aqui. Aqui nós continuamos com o nosso livro, minhas atividades, que eu preparei para vocês com carinho, né? Aqui, hoje, ontem a professora, a quarta professora trabalhou no banheiro, né? E hoje nós vamos trabalhar mais duas partes. Opa! Aqui. Olhem aqui, a professora fez um negocinho aqui, ó. O que é isso daqui? É uma cama, né? É a nossa cama, a nossa deliciosa cama, né? Aqui a professora escreveu. Existe um lugar na casa em que eu gosto de ficar quando estou cansado. Na cama vou me deitar. Onde a cabeça vou encostar? Descobri que na cama está faltando alguma coisa. O que será que falta? Porém, na minha cama existem muitas coisas que são somente minhas. Os meus sonhos, os meus medos. Existe o frio, existe o calor, existe a televisão com os filmes que somente eu gosto de assistir. Talvez meus amigos também. mas na minha cama quem compartilha os meus sonhos e as minhas vontades sou eu. Então, olhem aqui. A professora fez a cama, tá? Eu criei, eu pintei de rosinha, né? De verde, a minha cama amarelinha e fiz um travesseiro de algodão. Olhem cá. Esse é meu travesseiro de algodão. E o seu travesseiro? Como é? Qual é a cor da sua cama? O que acontece na sua cama? Um sono gostoso? Um sonho? Sonho com coisas que eu gosto de comer ou coisas que eu gosto de fazer? Tantas coisas bacanas, né? Aí, na sequência, a professora colocou aqui novamente um quarto. Lugar onde eu gosto de ficar. Vamos ler? Como é seu quarto? Você gosta de brincar em seu quarto? Você gosta de ler? Gosta de dormir? De assistir a televisão? Gosta de levar seus amigos em seu quarto? Um é só seu. Um é o seu cantinho. Você costuma guardar objetos em seu quarto? Seus brinquedos? Seus materiais de escola? Seus jogos? Sua maquiagem? Suas roupas? O que você gosta de colocar lá? Bem, no meu quarto eu tenho minhas roupas, tenho minhas bijuterias, meus acessórios, tenho algumas maquiagens. No meu quarto eu tenho uma estante e lá tem vários livros. Nem devia, né? Porque a professora tem problema de respiração e eu tenho um livro no meu quarto. Mas são os livros que eu já li e reli e que eu não consigo dar porque tanto que eu gosto. mas qualquer hora eu vou dar esses livros também não preciso que eu já li, né? Dá pra outras pessoas lerem também, certo? Lá eu tenho um abajur, tenho o criado mudo, tenho o tapete, eu tenho uma poltrona, eu tenho tudo isso no meu quarto. Eu tenho várias roupas de frio, de calor, eu tenho roupas de praia, tenho alguns calçados, tenho uma sapateira que tem alguns calçados. E no seu quarto? O que você tem? aqui a professora tem esse desenho, olha aqui, né? Que tá escrito aqui. Como é o seu quarto? Aqui tem uma estante, a professora também tem uma estante no meu quarto, tá? Tem uma estante, aqui tem alguns brinquedos, a professora colocou desenho de brinquedinho, né? Até porque foi a Valentina que me ajudou a fazer, né? Mas, ó, tem desenho, ali tem carrinho, ali tem livro, né? Lá do lado, olha que bonito, tem a paisagem do jardim, tão vendo que legal? Né? Pintadinho de verde lá, as plantas lá fora, os arbustos, aqui essa cortina, ela é salmãozinha, uma cortina clara, aí o tapete também é clarinho, né? A colcha verde, a professora pintou. Sabe quem que eu lembrei quando eu pintei essa cama verde? O Eric. Não sei por que me veio, acho que o Eric ia gostar de verde no quarto dele. Aí lembrei do Eric, e depois me veio o Yuki. Eu falei, eu acho que esses alunos devem gostar de verde, a professora não sabe, mas eu peguei e coloquei isso lá, né? Pintei, olha só. Aí aqui, ó, tem um quadro de astronauta, né? O quadro pensei também nos meninos, né? Que devem gostar, certo? Então, tem tantas coisas que tem no nosso quarto, que é nosso, que a gente gosta. A professora colocou aqui, né? Aqui o quarto, ó, a minha cama e aqui o meu quarto, né? São duas partes que a professora quer que vocês façam. Desenhar o quarto de vocês como esse daqui. Tentem desenhar, tentem colocar lá as coisas que vocês gostam no quarto de vocês, tá? Desenhem, escrevam, tem uma estante, tem um tapete, tem a cama com o travesseiro, que a professora falou na outra atividade, né? Tem a cortina, um quadro. Que tal vocês fazerem isso pra professora ver, tá? Eu quero ficar bem contente, bem contente com esse desenho, o desenho, recortar, colar, que vocês acharem mais fácil do que vocês quiserem fazer, tá bom? A professora deseja a vocês no final de semana abençoado, maravilhoso, não esqueçam de ficar em casa, de se cuidarem, tá bom? Se porventura precisar, saia com o garuza e máscara, faça higiene das mãos, de preferência não saia, mas se sair, não esqueçam de fazer isso, tá bom? Um beijo grande, bom final de semana e segunda-feira a professora está de volta. Amo vocês, fiquem bem, tá? Abraço na família, toda a família de vocês. Tchau!